Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Sabe, eu tô com saudade de vocês! Eu tô com saudade de vocês! Ai, caramba! Eu vou te mostrar! Ai, eu vou só dar um peidinho! Olha você, viu? Olha o peido que eu vou... Ah, uma peidão! É! Eu tô com a matéria, na moral mesmo, um pouco. Ele peidou não. Peidão não. Gente, vocês sabem que eu amo as meninas. Tem vários vídeos com ela no canal. Tem aqui, 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 tem aqui. E hoje vai ser o melhor vídeo de todos. É verdade. Não é? É verdade. Ele fez uma cara de sério. Ele não foi? Mas é. Oi menino. Gente, então. O que eu quero explicar pra vocês é. Quem é que tá namorando ainda? Não, ainda não. Não é aquela dali. Eu quero, eu quero arrumar um namorado. Mas cadê o teu? Eu quero que você arrumasse. Eu quero que você arrumasse. Você tá namorando com você até hoje? Eu tô até hoje. Maravilhoso. Mas é. Mas eu quero namorar. Já tá falando dele pra ali, né? Não. Eu gosto dele. Eu sempre gostei dele. É, ele sempre gostou. Não é verdade? É verdade. E até hoje. Mas ele não foi embora pra sua cidade, não? Não, ele mora aqui, amigo. A gente pegou ele. Então, a gente vai fazer o seguinte. O próximo vídeo, eu, Paloma e a Gêmea. Mirela. Eu sei que é melhor. É o quê? Eu, Paloma e a Gêmea. E a Mirela. Vamos fazer um desafio de casal dela com o namorado. É. Vamos gravar hoje. Vamos sim. E o meu namorado que tu dissesse que ia arrumar até hoje e não arrumasse. Só tá enganando. Eu tentei. Eu falei com todo mundo que você imagina. Faz tempo já. Não, pô. Ei, Joyce. Conta aí. Eu cheguei a dar arroba pro menino. Não, pô. Eu falei do arroba. Oh, minha filha. Eu prometi feed. Não foi nem stories. Não. Onde que isso era? Não, pô. Eu tô... Sosseguei. Não querem ela porque ela é muito pra eles. Ela tá querendo me defender, mas tudo bem. Não. Vamos fazer. Chora com meus olhos. Chor de lado. Meus olhos. Meus olhos. Calma aí. Presta atenção, gente. A gente vai fazer... É, tá tendo uma construção aqui em casa. Então essas batidas estão reformando lá embaixo. O negócio é o seguinte. Joyce vai... A gente vai tentar fazer 50 respostas em 5 minutos. Tá. A hora que você colocar, fala. A gente tem que responder rapidão. A gente tem que tentar acertar todas. Porque se errar... Se não der em 5 minutos, você não vai responder 50. Tem a prenda. E a prenda é você pular na água. Ô, gente. Eu vou pular nada. Tem que escolher alguém. Escolha Paloma. A prenda é tomar ovo. Alguma coisa. Não. Eu sempre tomei ovo. Você que vai pegar a vida. A prenda vai ser tomar ovo. Não, não, não. É a do seu ovo. É a do seu ovo. Ô, Matheus. Passei 3 horas pra arrumar esse abufa. Eu também. A prenda vai ser, se a gente não conseguir, você ligar pro MC Brinquedo. E falar que você tá afim dele. Não é brincadeira. Não é isso não, velho. Não, né? Ela tá namorando. Tá namorando? Tá namorando, Paloma. Então vai ser você ligar. Eu não, amiga. Eu já. Você ligar pra Letícia Iscarião e falar assim que você começou a gostar de menina e você quer conhecer ela. É a do que tu grava com ela. É, né? Tá. Essa é boa, né, Joyce? Boa. Boa. Então vai. Ô, minha, que mastigado do caramba. É Paloma. Paloma. Todo mundo comentando lá embaixo. Olha essa menina tirar chiclete. Joga chiclete só. Eita. Paloma, não. Cola no tapete. Não, olha aqui, ó. Não. Olha lá. Teu namorado é um... Paloma! Nem caiu no teu jarro. Não é jarro. É morano. A professora no tapué, não é morano. Não é jarro. Não é jarro, é morano. É o quê? É o quê? Morano. Tu tá morando aonde, hein? Ai, tô brincando, gente. É para desperditar ela. Vamos lá. Um, dois e... Cadê Yasmin? Yasmin! Oi, senhora. Não é Yasmin, é Yasmin. Ah, tá. Yasmin! 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 Dois mil anos depois. Um, dois e já! Cinco palavras com a letra V. Viado, vaca, vassoura, 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 virgem e vargina. Que horas são? São cinco. Cinco horas. Um youtuber que você admira? Matheus. 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 Vai. Sua maior qualidade que é um defeito? Eu sou linda. Maravilhosa demais, ninguém me quer. Eu sou muito gostosa. Eu sou muito sistemática. Tem maior defeito que a matriz de qualidade? A beleza. A beleza. Eu daria tudo para? Minha mãe. Ah! Minha mãe também. Arrumar um namor... Minha mãe? Não. Eu daria tudo pra... Deixa eu ver... Ai, meu Deus, tem que ser rápido. É. Vai logo, macho. Eu daria tudo pra minha mãe também. Pra minha mãe pro meu pai, ó. Pra minha mãe pro meu pai também. Ai, pelo amor de Deus, vai. Morre de medo de? Avião. Avião. Não. Eu morro de medo de... Altura. Eu morro de medo de altura. Não. Do que que eu morro de medo? Ladrão. Ladrão. Você botou na sua casa. Hã? Ser feliz. Basiquinha. Vai logo, gente. Vai ser básica. Vai ser básica. Vai ser básica. Vai. Tá copiando. Uma careta. Vai. Poderia ficar horas... Conversando. Fiquei cagar. Prendendo o pedo. Minha barriga tá bem dura. Vai. Cadê o pedo? Na noite passada... Eu dormi. Que sol? Levei um toco. Eu caí do sofá. Eu dormi também. Você levou um toco? Minha. É. Levei um. Eu me parou. Mais duas. É você que levou. Vai. Cerveja é... Horrível. Ela é menor de idade, ela não pode. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu queria fazer uma campanha contigo. Você não gosta? Gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. É muito gostosa. Vai, gente. 5 minutos. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Beyoncé. Justin Bieber. Não, velho. Eu que gosto de Justin Bieber. Vai, vai. Beyoncé. Beyoncé. Eu ia sair de minissária. Eu ia ficar pulando pra ver como... Eu ia ficar pulando pra ver como... Eu ia ficar pulando pra ver como... Fazer penicóptero. Quer ver. Queria ser... Eu ficar segurando assim. Eu queria ser... Eu queria ser... Eu queria ser... Eu queria ser... Inteligente. Inteligente. Eu queria ser rica. Não. Eu queria... Eu quero ser... Bonito. Mais justo. Bonito teu. Queria ser... Mais justo. Eu queria ter... Eu queria ter o irmão Vinho. Alô, mãe. Já tem uma irmã. Um pequenininho. Eu queria ter um sobrinho. Eu queria ter um sobrinho. Para de jantar. Tá bom. Que ninguém me quer. Vai. Seja feliz ou... Ou... Seja feliz. Ou seja feliz. Ou morra tentando. É. O que te faz feliz na TPM? Eu não tive. Ninguém falando comigo. Armar um barraco com a pessoa. Eu gosto de comer bem muito. Bem muito. Tipo comer, dormir e acordar com medo. Dá pra ver, Mariana. Vai. Vai se lascar. Calça. Eu tô entrando na TPM? Vai. Calça ou vestido? Calça. Vestido. Vestido. Queria ser uma formiga para... Comer açúcar. Morder o botico de Rima da Ferra. É. Pra andar em tudo no teu lugar. É. Eu também. Uma meta cumprir de qualquer jeito esse ano. Completar 10 milhões no YouTube. Eu não sei não. Bater... Namorado. Eu não gosto de menina. Não gosto de menina. Eu não gosto de menina não. Gosta sim, Carla Roma. Vai. O filme. É... Alexander. Simplesmente acontece. Por trás dos bastidores. É muito bom. Eu acho que é assim o nome. Um amor pra recordar. Quando você morrer... Quero ser enterrado. Eu quero que queime meu corpo. Ah não, quero ser cremado também. Eu quero ser cremado. Eu quero ser cremada. Eu quero ser cremada. Pra ninguém depois... Como é que você acha que vai morrer? Não sei, Mariana. Eu não quero ser cremada também. Você pode escolher. Ou cremada. No nome de Jesus. Ou afogada. Um minuto. Ou... Calma. Ou atropelada. Qual você quer? Escolhe. Não, você tem que escolher. Não, você tem que escolher. Não, mais as três. Eu achei de dormir, não. Vai, termina os cinco e depois tem umas perguntas. Vai. Uma frase que sua mãe sempre fala. É... Discernimento. Vou meter a mão na sua pele. Que horas da janta vai sair? É o almoço e o café no almoço. Palma, olha. Cala a boca, menina. A pergunta é minha direta. Ah, olha a janta. Tá, vai. Eu ia de comida. O que é feio, mas você acha bonito? A Paloma. Um monte de meninos. Massafera. Todos os meninos gostam boi. O disco é feio. Uma música com a palavra amor. O amor faz a gente louca, eu sei. Faz a gente dizer coisas. Meu amor me pegou. Você bateu tão fácil como tem o amor. Não caiu. E o quê? Ai... Última vez que se estressou. Ontem. Ontem, mas 10 minutos. Ontem com o meu namorado. 10 minutos. Tu namora, é? Tu namorou? Tu namorou? Tu namorou? Tu não sabia? Eu sabia, mas eu tava dando uma ideia. Eu não vou morrer sem... Sim. E com esse seu Japão. Sem namorar. Sem namorar. Eu vou morrer sem namorar. Acabou? Sim. Quantas perguntas deu? Deu nem 30. Nossa, vocês são muito ruins. Gente, eu já fiz esse jogo com a Luísa Sonza, com o Luan Santana, com a Ludmilla e todo mundo foi melhor que essas meninas. Com certeza. Ah, tu tá esculachando hoje, né, Matilde? Vai, agora tem minutos de saber o que aconteceu. Escolhe, calma. Não, descansei. Você tem que escolher quando você vai morrer. Queimada... Vem cá. Mas quem fala da morte... Calma, porque você não vai fugir dela, um dia você vai morrer. Queimada, atropelada ou fome? Tu vai me mandar me matar, né, Matilde? Não, fala! O que você prefere? Eu prefiro afogado, porque você perde a consciência. Então, o que eu prefiro? Não, não, amiga. A pessoa fica passando mal. Eu prefiro viver, menina. Qual que você prefere dos três? Eu acho que eu preferia... Eu preferia viver. Ia ser, Joyce? Afogado. Eu tava bem afogada. Ah, ia ser? Atropelada, que ia ser... É, atropelada. Não, ia estar esterninhando no chão, mó tempão. Não, então eu queria afogada. Não, não queria morrer, não. Eu queria morrer, não. Quero morrer, não. Tá, próxima pergunta, calma. Você tem que escolher. É, afogada. O que você prefere? Conhecer o Justin Bieber ou ganhar cinco milhões? Ganhar cinco milhões. Cinco milhões, né? Com certeza. O que você prefere? O que você prefere? Cagar ou comer? Arrumar um namorado. Namorar e ser muito feliz, mas ele te trair depois de um mês. Oxi, melhor. Ou nunca namorar? Nunca namorar e meter ganho em tudo o que eu pegar. Miré. É melhor do que eu levar a Gaia antes de eu botar. Oxi, eu prefiro nunca namorar. Eu vou levar a Gaia. Antes de eu botar do que eu levar a Gaia. Eu prefiro nunca namorar. Você já namora? Tu é nojo. Ah! Esse... Galera, a gente vai acabar o vídeo. Cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. Ai, que nojo! Ai, que nojo! Não, presta atenção. Tem vídeo novo todo dia. Eita! Às 17 horas. É isso aí. Ó, e agora a gente vai gravar um desafio de casal. Fica ligado. Vai passar. Não, não, não. Tchau. 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 Tchau.